Gente, que molhação, que molha, essa está meio que tá, agora eu tô tirando a água aqui, ó, a vassoura ali, ó, que eu tô tirando a água, e ali, ó, tudo molhado, porque não tem cobertura, na hora aqui já é a porta da cozinha, ó, porta da cozinha, aí tudo molhado, a máquina fica aí, tá mandando chuva, não tem onde colocar, ali a lavanderia, que você já conhece, aqui tá tudo, pronto, lavei essa roupa aí, na mão, botei no varal, mas não vai secar, que toda hora chove, aí, aqui tem roupa nessa máquina que eu cubro, porque vem a chuva, pra não molhar, eu cubro, aí eu vou mostrar pra vocês lá fora, é, vamos lá aqui, gente, mostrar pra vocês, tá escuro, porque, ó, peguei aqui, improvisei, ó, se não tem ver, que é no título, sobre o título, pra renovação do título, dá uma agonia lá, que agora aqui eu lavei os tapetes, lavei esse aqui, botei aqui pra escolar aqui, aí lavei esse, mas esse, e aqui botei essa, essa roupa aqui, pra ver se seca, gente, aqui, porque improvisou aqui na frente, pra secar aí, então é isso, gente, ó, tá sendo meu dia, tá sendo assim, ó, improvisei aqui, tem mais varal, mas eu não posso colocar, porque tem essa estelha aqui, não posso subir aqui, pra botar a estelha aí, aí botei essa roupa aí, aqui na frente da casa, ó, é na frente, aí botei esse banco aí, botei esse tapete, que eu não tenho onde colocar, tudo molhado, ó, as plantinhas, como eu sempre mostro pra vocês, aí, aqui, como é que tá, tudo molhado, tudo melado, e é isso, gente, aí li a escala, aqui, só pra casa do filho, até ver como é que tá a situação lá em cima, o cachorro tá lá, ele tá dormindo, ó, olha ele lá, apareceu lá, ó, deixei ele lá, aí, aqui, tá secando o tapete, esse lixo, vou jogar fora, vou botar fora, aqui tem mais um tapete aqui, pra lavar, a casa ainda tá molhando um pouco, molhando ainda, porque ainda não, não fez o serviço todo completo, fez pela metade, então, estamos fazendo aos poucos, né, porque quem não tem dinheiro, gente, tem que fazer aos poucos, lavei toda a comunidade, mas molhou com essa chuva, choveu muito de ontem pra cá, aí, tem chovido de sábado pra cá, tem chovido muito, sábado, dia, 5.059, cadastro, se eu lembrar, meu Deus, dia 5, a parede do quarta-feira, gente, como tá, toda molhada, ela já tirou a cama dela daí, já voltou pra cá, ali, já imedificou, toda molhada, molhado, que aqui, ó, ó, tudo molhado, gente, ali não tá molhando muito não, mas é todo no mofo, ela não limpou, não tirou ali o mofo, mas tem que tirar, mas tá molhando muito ali não, ali, tá ali, em cima do guarda-roupa também tá molhando, ó, em cima do guarda-roupa, tá molhando, ali embaixo também tá, no pé da parede, é isso, gente, mas a vida continua, a vida segue, e vamos dar graças a Deus por tudo, porque ele é fiel e justo, tudo vai dar certo, a cozinha aqui, a cozinha também continua molhando, mas é bem pouco, bem menos, ó, bem menos, não secou, porque não tem condição de secar, como é que seca chovendo? Mas tá bem menos a molhação aqui, ali não tá molhando mais, ó, mas é assim mesmo. Aqui lavei mais uma máquina de roupa, lavei na mão e lavei na máquina, aí eu vou tirar aqui, vou separar, tirar essa roupa da máquina, mas não vou estender aqui, não tem onde colocar, não tem onde estender, aqui eu vou guardar agora de tarde, eu vou guardar já de tarde, já de tarde, vou, meu fogão tá limpinho, que eu limpei, esse preto aí, gente, tá aí porque eu não posso tirar, porque eu não posso, já falei, né, que eu não posso esfregar, e ali eu vou guardar esses pratos aí, vou limpar tudo, organizar tudo, tá tudo lavado, só vou guardar, depois eu volto com vocês, minha cozinha tá meio organizadinha, tá limpa, importante que tá limpa, na sala eu tirei os tapetes, pra lavar, como eu tinha falado, tirei o tapete pra lavar, a mesa tá assim, ali, minha bíblia, espelho ali, meu quarto também tá arrumado, que eu dei uma organização no meu quarto, também dei uma organização aqui na sala, ali é um prato que eu acabei de comer, aqui é pra matar a muriçoca, ai, pernilongo, não sei como é que chama aí, aí, arrumei meu quarto, tá arrumadinho, mantendo a janela aberta, pra não molhar, porque ali não molhou mais, graças a Deus não molhou mais, e é assim, gente, arrumei, tá tudo limpinho, tudo limpinho, tudo limpo, 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 aí é tudo limpinho, organizadinho minha casa, e eu vou terminar aqui, gente, de, tá passando o jornal da tarde aqui, meu banheiro, deixa eu ver aqui, o banheiro também tá limpinho, é porque tá escuro, gente, mas tá limpinho o meu banheiro, mantendo tudo, minhas coisas tudo, pronto, gente, a cozinha ficou limpa, limpei tudo, tudo limpinho, fechei a porta, tá tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo organizado, importante que tá limpo, tá chovendo, tá com chuva, mas tá limpo minha casa, importante é isso, gente, tudo limpinho, organizado, botei minha panela ali de pressão, e é isso, gente, é isso, a casa tá toda arrumadinha, toda limpinha, lá fora abri, porque é pra ventilar, abrir a janela do quarto, manter a janela do quarto, a janela é tudo aberta, pra ventilar as paredes, que estão tudo molhadas, muito molhadas, muita, muita umidade, então é isso, gente, terminei, terminei de fazer, terminei, de limpar a cozinha, terminei tudo, então, tchau, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, até o próximo encontro, se assim Deus te permitir, e eu creio que ele vai, beijo no coração, tchau, tchau, tchau,